Galera Transamérica, tudo bem? O Atlético chegou a sete jogos sem vencer, considerando o Brasileirão e Libertadores. Tomou uma virada depois de estar vencendo até os 17 minutos do segundo tempo, o Penharol por 2x1 no Uruguai. Perdeu por 3x2, o resultado combinado com a surpreendente vitória do Jorge Wilsterman. Fora de casa contra o Colo Colo, tirou o primeiro lugar do Atlético no Grupo Sena Libertadores. O Furacão está classificado para a próxima fase, já estava antes dessa última rodada da fase de grupos, mas corre o risco de pegar um adversário muito mais forte na fase oitavas de final. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, acontece o sorteio dos confrontos das oitavas. Essa próxima etapa de mata-mata da Libertadores só começa no fim de novembro. O time foi dirigido por Eduardo Barros, que segue como técnico interino, mas com a presença de Paulo Autuori, novo diretor técnico, inclusive no banco de reservas. Na entrevista pós-jogo, o Eduardo Barros disse que é uma situação normal com esse cargo agora do Autuori, deu a entender que ele vai seguir como técnico, mesmo que interino, na equipe principal do Furacão. Existe a possibilidade da contratação de um outro profissional. Furacão poupou vários titulares. A vantagem era grande para ser o primeiro colocado, só uma combinação de resultados tirava esse primeiro posto e ela aconteceu. Derrota do Atlético, vitória do Jorge Wilsterman. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético volta a campo no domingo, na Arena da Baixada contra o Grêmio, e aí vai ter a volta dos titulares e precisa do resultado para sair da zona de rebaixamento. Aqui na Transamérica, você acompanha tudo do Furacão. Um abraço a todos. Transamérica 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 Transamérica